O número de mortos em razão dos temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul subiu para 83 de acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil. Além disso, há 111 desaparecidos e 291 pessoas feridas. Ao todo, 364 municípios do estado registraram algum tipo de problema e a situação de calamidade pública já afeta mais de 800 mil pessoas. Uma realidade muito difícil que tem sido enfrentada há pelo menos 10 dias no estado do Rio Grande do Sul. E aqui em Parnaíba, os cidadãos podem ajudar com doações entregando mantimentos e material de higiene pessoal em um ponto localizado no aeroporto da cidade em horário comercial. O Lucas Adó que vai trazer os detalhes e as informações necessárias. Acompanhe. Hoje a gente veio falar sobre uma ação social que está acontecendo aqui no aeroporto internacional de Parnaíba que as pessoas podem estar ajudando as famílias assoladas pelas enchentes, pela chuva lá no Rio Grande do Sul. A gente sabe que várias regiões do Rio Grande do Sul foram devastadas por essas enchentes, pela chuva, deixando famílias em situação de extrema vulnerabilidade. Mas aí você de casa pode estar fazendo a diferença através desse voluntariado que está acontecendo aqui no aeroporto de Parnaíba. Vocês podem estar realizando a doação de água, roupas de cama, mesa e banho, fraldas descartáveis, itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, roupas e calçados. Tudo aqui no check-in da Azul no aeroporto de Parnaíba. Todo esse material vai ser encaminhado posteriormente para as famílias necessitadas no Rio Grande do Sul e aí dessa forma você pode estar ajudando, né? Lidiane, você veio trazer aqui as suas doações, né? Faça um convite para que as pessoas possam vir também fazer o mesmo. Sim, cada um fazendo a sua parte, né? É muito importante que eles realmente estão precisando. A gente vê cada vídeo, cada coisa horrível que está acontecendo lá e realmente é muito importante ajudar, né? E aí aqui as pessoas podem trazer água, podem trazer fraldas, né? Você está trazendo o que aqui, Lidiane? É roupa, fralda, são várias coisas que a gente juntou, né? Um pouquinho de cada coisa. De repente a pessoa tem uma mochila parada, uma roupa parada em casa, né? Isso, às vezes tem, roupa que não veste há muito tempo que está lá no guarda-roupa guardado, né? E vai precisar, e as pessoas estão precisando muito de ajuda. Venha, faça sua contribuição. Eu sou Lucas Adocchi, com imagens de João Júnior para os estúdios da TV Costa Norte.